Mais uma dica, dica de forro de porta, vamos ver se a gente consegue fazer uma série enquanto os meninos estão aqui comigo, que fica mais fácil fazer as filmagens, certo? A gente está com o K, 2010, certo? Ele tem uma tampinha aqui, essa tampinha aqui é só você colocar uma espátula aqui, entre ela que ela sai, ela tem suas travinhas, beleza? Tem os parafusos torques aqui, tem um parafuso aqui que ele nem é 5 nem é 6, certo? É uma chave muito louca aqui, é sextavado, negocinho, beleza? Então a gente tem a chave aqui, só que eu não tenho a numeração dessa chave, mas ela não é nem 5 nem 6, beleza? Isso aí eu já te garanto que não, ok? Então vamos lá, tem mais de um parafuso aqui embaixo, a gente já destacou, o resto do forro é de presilhas, como vocês estão vendo, certo? Nosso amigo Bruno, a gente aqui, então segura aí, vamos sacar o forro. Ó, de cá a gente já saca o forro para cima, vê se você consegue filmar aqui dentro, Bruno. Ó, aqui dentro a gente tem que destacar o cabo da fechadura da maçaneta, certo? E a gente destacar o conector do vidro, ok? A gente vai destacar ele, ó, ele tem uma travinha, estou pegando a travinha aqui, ó, com a pontinha do dedo, ó, ele tem uma travinha bem pequenininha, ó. Está dando para ver, Bruno? Tá. Ó, se você apertar ela que ela desloca. A parte desse cabo aqui, para retirar esse cabo aqui, você puxa essa travinha, ó, você puxa ela e o cabo solta. Para colocar, certo? Para colocar, você toma um cuidado para você não quebrar essa travinha, mas aí você leva de novo no mesmo lugar, só que na hora que você for colocar ela, que você for apertar ela, eu te aconselho a fazer isso aqui, vê? Deixa eu arrumar uma chave assim. Ó, eu aconselho pegar e colocar aqui dentro, vê se a câmera pega aqui dentro, Bruno. Olha, olha, olha aí se você está pegando isso aí, certo? Está vendo essa coisinha de alumínio aqui? Ó, certo? Olha, ó, eu aconselho puxar ela para trás, ó. Você puxa ela para trás e aí ela encaixa certinho. Agora eu vou tirar, vocês vão entender o porquê do puxar ela para trás. Quando a gente saca ela, ela vem para frente, ela vem no limite, no limite dela, ok? O que acontece? Aqui dentro tem um gancho, ó. Ela tem esse aqui, tem um ganchinho. Quando essa pecinha, quando você tira ela, Eu vou filmar a pecinha aqui. Quando você tira ela, ela vem para trás. Então, na hora que você vai encaixar aqui, ela não se encaixa certo. Ela se encavala aqui, ó. Entende? Aí você vai ficar apertando, 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 apertando. Ela não vai encaixar. Então, você põe ela aqui, certo? Põe ela aqui, leva ela e puxa essa aqui um pouquinho para frente, ó. Pronto, ó. Encaixou, travou, está funcionando, certo? Para tirar, apertou, apertou a travinha, ó. Pronto, sacou, tirou. Beleza? Então, esse é um dos macetes, assim, ó. Macete, segredo, pode ter vários nomes, mas faz você não quebrar uma saneta, beleza? Porque se você não souber isso aqui, você vai ficar lá empurrando, empurrando, empurrando. Você vai quebrar aquelas orelhinhas e depois, na hora dela encaixar, na hora que você puxar, ela já vai abrir e vai te dar um problema, assim, porque você não pensou nisso, beleza? Aí, agora, a gente vai vir cá, vai pegar a estilete. Vamos lá, você pode usar a própria estilete. A gente já está acostumado a mexer com acessórios, mas foi aconselhado a acessar o próprio estilete, para não ter medo de cortar aí. Então, olha aqui, beleza? Vamos lá, ó. Só segura o forro, que vai importando, da chapa para cá, e você vai embora. Assim, você vai deixar a cola lá e cola de cá, depois, na hora que você voltar, ó. Está colado de novo, ó. Ele está colado mesmo. Ó, o forro saiu inteiro, beleza? Essa cola, ela pode encostar na roupa, porque não tem problema nenhum. E aí, agora, a porta é desmontada. A gente vai retirar o alto-falante. O alto-falante não tem segredo, não precisa nem filmar. Mas, alguma dúvida, é só puxar, empurrar a travinha, puxar o conector do alto-falante. Beleza? Ah, arrumar, tirar o alto-falante. Esse é um Torx. A numeração da Torx é um AT20. Ó, um AT20. O amassado que a gente vai fazer é no design dessa porta, então é embaixo. Então, a gente vai precisar retirar esse alto-falante. A gente vai precisar arrancar essa porta. Para arrancar a porta, ó, não tem segredo, certo? Está aqui o parafuso. A gente vai rebambiar ele. Vai desligar a tomada de cá, arrancar a Torx do limitador e arrancar de baixo também. Puxar a porta para fora, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar aqui no alto-falante. O parafuso é arrancado. O alto-falante fora do lugar. Ok? E aí o nosso amassado, ele está ali, ó. Vamos ver se eu consigo fazer, ó. Ele está ali, certo? Olha, ele tem uma cola. Tem uma cola ali em cima. Ele está debaixo da cola. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor. Isso, agora pegou, beleza? Certo? Então, a gente vai fazer um pedaço dele. Depois a gente vai retirar essa cola. Vai cortar essa cola para a ferramenta entrar lá, para a gente conseguir fazer o resto. Beleza? É um serviço de médio corte, mas bem chato de se fazer, certo? Está aí o nosso amassado. Ok? Então, vamos lá, então. A gente vai... A gente já bambiou os parafusos, já para acelerar o processo, ó. Vou tirar o limitador, ok? Sempre eu vou estar aqui, ó, agachado, numa posição que a minha perna vai estar encostando na porta, ou eu vou ter alguém segurando essa porta, beleza? Eu prefiro eu mesmo fazer isso tudo, porque não tem como você pôr culpa em ninguém, se fazer... Se deixar a porta cair, alguma coisa assim, certo? Então, vamos lá. Tira o parafuso de cima. É o mesmo parafuso de baixo. Está dando para ver aí, Bruno? Tá. Então, beleza. Então, é a mesma coisa. Um é o contrário do outro, cozinha a série Fit. Ó. Tirei ele. Certo? Tirei o limitador. Despluguei o conector. Esse aqui a gente não filmou, mas ele está aqui dentro, ó. A gente vai mostrar ele depois. Ele fica aqui dentro. Então, você puxa essa lateral, aperta essa travinha e tira o conector, certo? A gente vai mostrar aqui agora como tirar isso. Aqui e esse aqui, ó. Do mesmo jeito. O que acontece? Você vai baixar essas travinhas que tem aqui em cima, ó. Tem umas travinhas aqui em cima. Ó. Vai baixar elas. Dá um jeito de segurar ele. Ó. Vai baixar, vai soltar a de baixo. Tem a de baixo e a de cima. Então, você tem o maior jeito de você segurar o de cima ou o de baixo. Para você conseguir soltar. A gente deixou ele solto, mas ele voltou para o lugar. Vamos lá. De cima. Deixa eu segurar em cima. Eu vou embaixo agora e destravo embaixo. Pronto. Destravei de um lado, destravei do outro. Seguro ele para ele não entrar lá dentro de novo. Pego a porta e ergo a porta para cima. Porta saiu, conector fora do lugar. Não, não, não. Não fecha, não. Conector fora do lugar, certo? Esse conector, quando ele entra lá dentro, ele se trava onde que esse aqui vem e encaixa. Certo? Então, você tira, tira isso aqui primeiro, desprega isso aqui. Aperta a travinha embaixo. Tira o conector. Depois tem duas travinhas em cima e uma embaixo. Você tirar a tomada para a porta sair. Beleza? Não puxa isso aqui de uma vez não, porque na hora que você entrar com ele aqui, depois ele vai ficar bambu. Ele vai ficar feioso aqui, dando barulho e o cliente vai achar ruim. Beleza? Então, porta fora do lugar. Agora a gente vai montar lá no cabalete e vai seguir o processo. Beleza?